Ai amiga, Yuri Martins, ele é gato demais, só tem música dele no meu celular Ano de 2016, meu alvo é ele, tenho que dar pra ele, gostoso demais Que hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo, Yuri te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Piranha, oi safoda Chamo Yuri Martins no Whatsapp pra poder entrar na vaca Senta na piroca, sua gostosa do caralho 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 Piranha, oi safoda Chamo Yuri Martins no Whatsapp pra poder entrar na vaca Piranha, oi safoda Chama Yuri Martins no Whatsapp pra poder entrar na vaga Achei um absurdo quando a novinha falou Que namorou dois anos mas ainda não gozou Ela pirou, ela ficou louca, ela pirou, ela ficou louca Peguei, machuquei, mostrei como é que se faz um homem Agora ela quer Yuri Martins no sobrenome Agora ela quer Yuri Martins no sobrenome Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, mas vai te explicar na prática Meninas traz currículo e Yuri te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Senta na piroca sua gostosa do caralho 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 Ai amiga, Yuri Martins, ele é gato demais Só tenho música dele no meu celular Ano de 2016, meu alvo é ele Tenho que dar pra ele, gostoso demais Que hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, mas vai te explicar na prática Meninas traz currículo e Yuri te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Piranha, oi safada Chama Yuri Martins no WhatsApp pra poder entrar na vaga Senta na piroca sua gostosa do caralho Piranha, oi safada Chama Yuri Martins no WhatsApp pra poder entrar na vaga Piranha, oi safada Chama Yuri Martins no WhatsApp pra poder entrar na vaga Achei um absurdo quando a novinha falou Que namorou dois anos, mas ainda não gozou Ela pirou, ela ficou louca Ela pirou, ela ficou louca Peguei, machuquei, mostrei como é que se faz um homem Agora ela quer Yuri Martins no sobrenome Agora ela quer Yuri Martins no sobrenome Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entender a tese Nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo e Yuri te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Senta na piroca sua gostosa do caralho Senta na piroca sua gostosa do caralho Senta na piroca sua gostosa do caralho Música A CIDADE NO BRASIL